É o Espírito Santo que está falando com alguém aqui nesta tarde, faz conforme eu tenho te falado, faz conforme eu tenho te pedido, e no momento que você começar a aplicar o teu coração do jeito que eu tenho falado, você vai ver o milagre acontecer lá dentro da tua casa, lá dentro da tua família, em nome de Jesus. Antes de irmos para o conteúdo do vídeo, preste atenção neste recado. Você já percebeu que estamos caminhando para os tempos do fim? Pois é, uma grande onda de engano está prestes a ganhar força total, e somente os que estão bem municiados com a palavra de Deus em seu coração terão facilidade em identificar os enganos para não serem confundidos e enganados. Por isso, estude a Bíblia o mais rápido possível, busque conhecê-la de Gênesis a Apocalipse, pois se o Evangelho genuíno ou até mesmo a Bíblia passarem a ser proibidos, ninguém tirará de você a palavra da verdade e do conhecimento que já estará em seu coração. Mas se você tem dificuldade em compreender a Bíblia, se sente desmotivado justamente por não compreender os textos muito bem, chegou a tua oportunidade de adquirir o curso de interpretação bíblica por um preço simbólico. Em poucos dias você já será capaz de interpretar qualquer texto com facilidade e não terá mais desculpas para não ler a Bíblia. O link está na descrição ou no comentário fixado. Clique, leia até o final e adquira antes que acabe a promoção. Irmãos, eu quero saudar todo o povo de Deus mais uma vez com a paz do Senhor, todos os amados ouvintes também com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui ao vivo no templo da glória de Deus e neste momento nós vamos ministrar uma palavra de Deus no livro de Segundas Reis capítulo 4. Você que tem aí a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Quem tem Bíblia aí diga amém. Segundas Reis capítulo 4, Deus tem uma palavra para nós. Quem já achou, quem já achou o texto bíblico, quem já achou. Isso, vamos fazer então menção da Santa Palavra de Deus, livro de Segundas Reis capítulo 4. Diz assim, Como poderei ajudá-te? Declara-me o que tens em casa. E disse ela, tua serva não tem nada em casa além de uma vasilha de azeite. Uma botija de? Uma botija de? Azeite. Diz-lhes, eu vai e pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazia. Muitas. E depois entra e fecha a porta sobre ti os teus filhos. E derrama o azeite. E as que estiverem cheias. Foi embora e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas. E ela as enchia. E quando todas as vasilhas estavam cheias. Disse ela, seu filho. Trazei-me mais uma vasilha. E ele respondeu. Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse. Vai. Vende o azeite. Paga a tua dívida e tu e os teus filhos. Vivei do? Ou vivei da sobra? Pode tomar os seus assentos. Desocupando as vossas mãos. Pode louvar a Deus. Com as palmas bem alegres. Bem alegres as palmas para Jesus. Aplausos. Oh glória a Deus. Quem veio nesta tarde em busca da palavra de Deus. Quem veio? Então você veio no lugar certo. Bendito é o nome do Senhor. Deus trouxe você aqui nesta tarde. Para uma grande vitória. Bendito é o nome do Senhor. Você não saiu. Aleluia. Do aconchego da tua casa. Para vir até o templo da glória de Deus em vão. Não, 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 não. Deus trouxe você aqui hoje. Para uma grande vitória. Bendito é o nome do Senhor. Porque quando você já estava se preparando. Aleluia. Na sua casa ou até mesmo se banhando. Se preparando para vir para a igreja. Deus já estava designando os seus anjos. Aleluia. Para receber você aqui nesta tarde. Aleluia. Com a providência que você precisa. Bendito é o nome do Senhor. Com a vitória que você necessita. Com a vitória que você tanto almeja. Bendito é o nome do Senhor. E o texto bíblico. Aleluia. Que nós fizemos menção nesta tarde. É um texto bastante conhecido. É um bastante. Aleluia. Bastante recitado. Esse texto. No corpo da igreja. Uma mulher. Aleluia. Ela chega até Eliseu dizendo. O meu marido. Teu servo morreu. E tu sabe que meu marido temia ao Senhor. Aleluia. Mas veio. Agora os credores. Aleluia. A levar os meus dois filhos. Para serem escravos. Por uma dívida que ele deixou. Então Eliseu. Aleluia. Eliseu olha para aquela pobre viúva. E diz o que eu hei de fazer por ti. Declara-me o que tens em casa. Aquela pobre viúva. No seu momento de desespero. Ela disse. A tua serva não tem nada em casa. Senão. Uma vasilha de azeite. Bendito é o nome do Senhor. Olha só. O tamanho desespero desta viúva. Porque quando ela abre a boca. Aleluia. Para falar com o profeta. O que ela tinha na sua casa. Ela diz que não tinha nada na sua casa. A não ser uma vasilha de azeite. Isto é. Um pouquinho de azeite. Aleluia. Na botija. Bendito é o nome do Senhor. Então Eliseu. Olhando para aquela viúva. Diz. Você vai. Aleluia. E pede para os teus vizinhos. Vasilhas vazias. Não pouca. Mas pede bastante. Então você vai entrar na tua casa. Você vai fechar a porta. Sobre ti e sobre os teus filhos. E você vai começar a descer. Aleluia. Deitar o azeite. Nas vasilhas que estão vazias. E toda aquela que estiver cheia. Você vai colocando. Aleluia. A parte bendita. É o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Olha meus irmãos. Tem situação. Que aleluia. É necessário muita oração. É necessário muito jejum. Mas tem ocasião da nossa vida. Aleluia. Que o milagre tem que ser automático. Como foi automático. Na vida desta viúva. Bendita é o nome do Senhor. Esta viúva. Ela não tinha nada em casa. Esta viúva declara para o profeta. Que nada tinha na sua casa. Então. Aleluia. Não dava tempo. Para fazer uma campanha. Uma campanha de vigília. Uma campanha de oração. Uma campanha de jejum. Aleluia. Para depois vir a providência. Porque ela não tinha nada. Bendita é o nome do Senhor. Então ela estava buscando. Aleluia. Um milagre imediato. Para a sua vida. Como alguém aqui. Nesta tarde. Também. Aleluia. De repente. Você saiu da tua casa. Até mesmo. Alguém da tua casa. Ou da tua família. Disse. Não vai não. Aleluia. Você já tem ido lá. Muitas das vezes. E nada de anormal. Aconteceu. Na esfera espiritual. E nem na tua vida. Não aconteceu nada. Aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus. Autorgou você. Dizendo. Vai. Vai. Porque essa tarde. É o dia da tua vitória. Vai. Porque essa tarde. Vai ser o dia. Em que Deus. Vai mudar o quadro. Da tua história. Bendita é o nome do Senhor. Oh glória a Deus. É necessário. Você prestar muita atenção. Nesta palavra. Aqui hoje. Porque através. Desta palavra. É que Deus. Vai mudar. O teu quadro. É que Deus. Vai mudar. A tua vida. Bendita é o nome. Do Senhor. Olha para cá. Quando eu olho. Esse texto bíblico. Eu vejo. Uma viúva. Desesperada. Que não tinha mais nada. Quando ela. Se declara. Para o profeta. Que ela. Ela não tinha nada. Em casa. O que nós entendemos. Que tudo. Que ela tinha. Já tinha vendido. Porque após. A morte do esposo. Ela não tinha trabalho. Então ela não tinha recurso. Ela não tinha nada. Ela começa. A se desfazer. De tudo. Que tinha. Então quando chega. O ponto. Agora de não ter. Mais nada. Dentro de casa. Ela começa. A buscar. Aleluia. O recurso. No profeta. Bendita é o nome. Do Senhor. Você está pensando. Que nos dias. Que nós estamos vivendo. É diferente. Não é não. Porque tem muita gente. A vez. Porque tem um poder aquisitivo. A vez. Tem alguma lãzinha. Tem alguma coisinha. Ele corre para o médico. Ele corre. Aleluia. Aleluia. Para um especialista. Ele começa. A gastar dinheiro. Aleluia. Através. Através de exames caros. Aleluia. Pensando. Que o médico. Vai fazer alguma coisa. É como essa viúva. Quando ela não tinha. Mais nenhum recurso. Então. Aleluia. Ela lembra de Deus. Ela lembra do profeta. E ela começa. Agora eu vou buscar o recurso em Deus. Aleluia. Tem gente aqui nessa tarde. Da mesma forma. Tem gente do outro lado. Ouvindo esta palavra. Também da mesma maneira. Você já buscou recurso. De todas as formas. E você não encontrou. Mas você veio aqui nessa tarde. Ou você que está aí do outro lado. Ouvindo esta palavra. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus está falando. Coloca o teu problema. O teu problema na minha mão. Que eu vou dar vitória. Coloca o teu problema na minha mão. Que eu vou operar a maravilha. Olha para cá. As vezes você procura um bom advogado. As vezes você procura. Aleluia. Um bom advogado. Para colocar tua causa na mão do advogado. Porque alguém te indicou. Que aquele advogado é bom. Aquele advogado não perde nenhuma causa. E você na esperança. Porque você quer receber a bênção. Você na esperança. De receber a vitória. Então você coloca tua causa na mão. Daquele bom advogado. E de repente aquele advogado. Aleluia. Vai te enrolando. 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 Até você. Aleluia. Começar a se tornar uma pessoa desesperançada. Porque você não está vendo. Aleluia. Que o advogado. Aleluia. Está fazendo nada por ti. Essa mulher. Aleluia. Você está pensando. Que ela já não tinha buscado muitos recursos. Sim. Mas agora quando ela vê. Que ela só tem um pouquinho de azeite. Numa botija dentro de casa. E que ela não tem mais nada. Que nem vasilha dentro de casa. Ela tinha mais. Ela lembra do profeta. Se você não sabe. O profeta Eliseu. Naquele tempo. Aleluia. É aleluia. É como se fosse a presença do próprio Deus. Ninguém recorria. Ninguém ia no seu profeta. Aleluia. Eliseu. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Então ela lembra. Aleluia. Vou atrás do homem de Deus. Para ver se faz alguma coisa por mim. Porque quando os homens não fazem mais nada por você. Quando as autoridades não fazem nada por você. Quando o médico falar para a família. Leva embora. Aleluia. Porque nós não podemos fazer mais nada. Traz para a igreja pentecostal. Deus amou. Que o Deus de Eliseu. É o Deus que opera a maravilha aqui. É o Deus que está arrancando já o teu câncer aí. É o Deus que já está operando. Na tua vida nessa tarde. Porque muitas das vezes a nossa esperança está no prefeito. Está no governo. E nós ficamos apegados a isso. E nós não queremos. Aleluia. Se apegar àquele que pode verdadeiramente. Resolver o nosso problema. Você pode ver que a mulher quando ela chega até Eliseu. Ela explica para o homem de Deus o que ela estava vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Ele pergunta. O que eu hei de fazer por ti? Declara-me o que tens em casa. Ela diz. Eu não tenho nada em casa. Quando ela fala que não tem nada. Ela não está mentindo. Ela está falando de uma forma literal. Que ela não tem nada em casa. Bendito é o nome do Senhor. O que eu quero. Aleluia. Orientar você. Minha irmã. Pelo Espírito de Deus nessa tarde. Eu quero orientar você. Minha irmã. Pode ser que você já bateu em muitas portas. Pode ser que você já buscou muito mecanismo. Aleluia. Para tentar resolver o teu problema. Mas hoje. Aleluia. Eu quero te dar. Aleluia. Um conselho pelo Espírito de Deus. Aleluia. Para de ficar batendo cabeça para cima e para baixo. Hoje o Espírito de Deus está falando comigo. E está falando contigo. Coloca o teu problema. Na mão daquele que pode resolver. É só Deus que pode resolver. É só Deus que pode resolver. Ninguém pode resolver o teu problema. Ninguém pode fazer nada por ti. A não ser o nosso Deus. Então a primeira orientação nessa tarde. Pelo texto que nós lemos. É você aprender a colocar o teu problema. Na mão daquele que tem condição de resolver. Diga a glória a Deus. Então você tem que aprender isso. Porque eu não sei. Aleluia. Vocês vão de convenir comigo. Que tem muito crente. Que quando a vez uma luta. Uma prova. Bate a porta. Ela esquece do Deus que serve. E começa a correr para cima e para baixo. Atrás de profeta. E aonde ela sabe que tem uma irmã Maria. Que ora por revelação. Ou que profetiza. Ela vai atrás. Ela corre atrás. Aleluia. Ela se esquece. Aleluia. Aleluia. De quem tem o verdadeiro poder. De resolver os seus problemas. E Deus está falando aqui nessa tarde. Aleluia. Coloca o teu problema. Na mão de quem pode resolver. Coloca o teu problema. Na mão de quem pode resolver. Para de confiar no braço da carne. Até aqui você só passou por decepção e frustração. Mas se você nessa tarde. Aprender a colocar o teu problema. Na mão do Senhor. Você vai ver. Que do nada. Deus vai fazer existir. Uma grande bonância. Uma grande vitória. Porque não existe homem que tem poder. De multiplicar a gente. Mas o Deus que a igreja serve. Ele tem o poder. Só Ele. Só Ele. Só Ele pode resolver o teu problema. Abra da súbia. Mas ninguém pode fazer nada por você. Aleluia. Os remédios de pressão. Já acostumou com o teu organismo. Você já trocou várias vezes de remédio. E você continua com a pressão descontrolada. Por quê? Porque os médicos não podem fazer mais nada por você. A Amanda súbia. Mas eu estou vendo como Ele. Aleluia. Como o moço de Elias viu. Eu estou vendo aqui nessa tarde. Uma pequena mão. Eu estou vendo uma pequena mão. Porque Elias orou sete vezes. E perguntou para o moço. O que você está vendo? Ele falava nada. Mas na sétima vez. Ele disse. Eu estou vendo. Aleluia. Uma pequena nuvem em cima do mar. Como a mão de um homem. Aleluia. É a mão de Deus. 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 Que já está tocando na tua enfermidade. É a mão de Deus. Que já está repreendendo o teu mal. É a mão de Deus. Que já está trazendo saúde. É a mão de Deus. Que está trazendo paz. É a mão de Deus. Que está trazendo solução. É a mão de Deus. Diga a glória a Deus. Agora o profeta olha para a viúva e diz. Quando ela declara que só tem um pouquinho de azeite. Ele diz. Então você vai embora. E chega no teu vizinho e pede bastante vasilhas emprestada. Não poucas. Então você entra. E fecha a porta sobre ti e o teu filho. E começa a deitar o azeite. Deus é tão poderoso que Deus coloca a palavra na boca do profeta. Uma palavra de multiplicação. Uma palavra de solução. Uma palavra de providência na hora certa. Na hora certa. Na hora certa bendita é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você já viu aquele ditado que alguém chega a vez. Passou a correr você. Aí você chega. Olha para aquela pessoa e fala assim. Você chegou na hora certa. Deus ele nunca chega atrasado. Aprenda uma coisa. Deus ele nunca chega atrasado. Deus ele só chega na hora certa. Bendita é o nome do Senhor. A mulher vai. A mulher vai. A mulher pede as vasilhas e enche a casa. Ela pega o azeite. Aleluia. E ela começa a encher as vasilhas dentro da casa. E ela vê que aquele negócio então começa a dar certo. Que as vasilhas começam a se encher. Bendita é o nome do Senhor. Então um filho trazia a vasilha vazia. E o outro filho colocava a parte que estava cheia. E ela por sua vez deitava o azeite. Aleluia. Nas vasilhas que estavam vazias. Bendita é o nome do Senhor. E chega um ponto agora. Aleluia. Que ela dá um brado dentro da casa. Filho. Me traz ainda uma vasilha. Então ela ouve alguém dizendo. Aleluia. Mãe. Não tem mais vasilha nenhuma. O azeite parou. Bendita é o nome do Senhor. Mas olha para cá. É necessário educar você no caminho do Senhor. Através da palavra. Porque tem muitos crentes. Aleluia. Aleluia. Tem muita gente. Tem muitos crentes. Que eles querem receber a benção de Deus. Mas eles querem receber a benção. Aleluia. Do jeito deles. Eles querem receber. Aleluia. A providência de Deus. Do jeito deles. Aleluia. Mas Deus. Aleluia. Está nos educando aqui nessa tarde. Que não é do nosso jeito. Que a vitória vai chegar. Vai ser do jeito de Deus. Aleluia. O que o Senhor quer dizer com isso? Pastor Uberlã. Eu quero dizer com isso. Aleluia. Sabe o que eu quero dizer? É que nós. Aleluia. Temos que procurar fazer. Conforme Deus manda. Porque Deus manda de um jeito. E tem muita gente querendo fazer. O oposto que Deus manda. E quando você começa a fazer o oposto. Deus tira a mão dele. E nenhum milagre acontece. Mas quando você faz que nem essa viúva. Você faz que nem o profeta mandou. Você faz que nem Deus ordenou. Você pode ter convicção de uma coisa. A vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. Pelo sangue de Jesus. Olha para cá. É fazer conforme Ele. Porque a ver você quer fazer do teu jeito. É porque eu sou crente da Deus de amor. Pastor. Eu já estou no Santa Ceia. Eu estou em comunhão. E eu fui no monte. Recebi o dom do reteté. Então essa vez. As pessoas não querem mais. Obedecer ninguém. Nem mesmo a voz do próprio Deus. Então eles querem. Aleluia. Fazer do jeito deles. Você pode ver que a mulher. Ela entra dentro da sua casa. E ela fecha a porta. Quando ela fecha a porta. Aleluia. Ela pega a vasilha de azeite. Ela não ora. Jesus manda entrar no quarto. Fechar a porta. E orar. O profeta. Aleluia. Não manda essa mulher orar. Manda ela. Aleluia. Fechar a porta. E deitar azeite. Bendito é o nome do Senhor. É porque cada situação. Tem o seu desespero. Tem a sua urgência. Essa mulher aqui. Estava em um prazo de urgência. Não tinha tempo de fazer campanha. Porque não tem nada dentro de casa. Para comer. Não tinha tempo de fazer campanha. Porque não tem nada. Para servir para o filho. Os credor. Estão na porta batendo. Eu vou levar os teus filhos. Se não pagar a dívida. Eu vou ficar com eles. Pela dívida. Aleluia. Não tinha nada. O desespero era o tamanho. O desespero. Aleluia. Aleluia. Já tinha invadido todos os cantos da casa. O desespero tinha tomado todo o espaço. Aleluia. Daquele ambiente. Mas agora ela vem pela orientação de Deus. Ela entra dentro da sua casa. Ela fecha a porta. Aleluia. E ela começa a deitar azeite. Ela começa a fazer conforme o homem de Deus orientou. E é o Espírito Santo de Deus que está falando. Hoje aqui não é Eliseu. Não é o profeta Eliseu. E também não é o pastor Uberlã. Mas é o Espírito Santo que está falando com alguém aqui nessa tarde. Faz conforme eu tenho te falado. Faz conforme eu tenho te pedido. E no momento que você começar a aplicar. O teu coração do jeito que eu tenho falado. Você vai ver o milagre acontecer. Lá dentro da tua casa. Lá dentro da tua família. Em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Então tem que fazer conforme ele quer. Não é do seu jeito que Deus vai trabalhar. Vai ser do jeito do? Não, vocês não estão junto comigo. Vai ser do jeito do? Senhor. Então vai ser do jeito do Senhor. Olha para cá. A mulher vê todas as vasilhas cheias de azeite. O aroma tomou conta de toda a casa. Ela pega na mão dos filhos. Fecha a porta de novo. E corre atrás do homem de Deus. E quando ela chega lá. Ela pergunta. Homem de Deus. As vasilhas estão todas cheias de azeite. Conforme o Senhor falou. Eliseu olha para a viúva e fala assim. Vai. Vende o azeite. Paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivem do? Resto. Irmãos. Nós não estamos falando de pouca coisa não. Nós estamos falando de uma abundância tão grande. Aleluia. Que agora ela já tinha a condição de pagar a sua dívida. E de viver com seus filhos do resto. Eu entendo assim. Que uma mulher que não tinha nada. Só porque deu ouvido a voz do Senhor. Uma mulher que não tinha nada. Só porque deu ouvido a voz do Senhor. Do nada se tornou uma grande empreendedora de azeite. Do nada se tornou uma grande empresária. Sabe por quê? Porque o azeite não ia dar só para pagar a dívida não. Aleluia. Paga a dívida. E tu e os teus filhos vivem do resto. Quer dizer o quê? Eu não vou precisar trabalhar mais para ninguém. Eu vou viver de azeite. Eu vou viver de azeite. Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e glorifica. Porque Deus está falando nessa torre de uma grande providência. Ela olha. No começo da fala ela se expressa. A tua serva não tem nada. Agora na segunda fala Ela diz a casa está cheia Amanda súbia Eu não sei se você está sentindo Amanda súbia Mas eu estou vendo a grande provisão de Deus Eu estou vendo a grande provisão de Deus A providência de Deus aqui nessa tarde Amanda súbia, Amanda súmandai Eu já estou ouvindo o barulho de cachoeira de azeite Descendo aqui no templo da glória de Deus Eu já estou vendo o barulho de azeite Enchendo vasilha O que isso quer dizer pastor? É a providência de Deus descendo É o milagre de Deus acontecendo Se você não tem fé Nessa tarde você vai receber pela fé do altar Não importa como você chegou aqui O que importa é que o milagre já está acontecendo na tua vida Olha pra cá A primeira fala da mulher não deu nada A segunda fala dela já está tudo cheio Meu Deus Uma pobre viúva Mendingando Uma pobre viúva Presta a perder os dois filhos Pra pagar uma dívida do marido Agora se torna uma empreendedora de azeite No seu tempo Ela se torna do nada Uma grande empresária de azeite Aleluia Então ela chega até o homem de Deus Aleluia O homem de Deus fala assim Vai Vende aleluia o azeite E paga a tua dívida E vivei tu E teus filhos do resto Olha pra mim Olha pra cá Eu tenho uma palavra de Deus Pra alguém aqui dentro desse texto Porque tem muita gente desmiolada Tem muita gente sofrendo Aleluia Do síndrome do que eu posso Aleluia Tem muita gente sofrendo De síndrome de egoísmo Aleluia Bendita é o nome do Senhor Tem muita gente sofrendo De síndrome Aleluia De soberba Bendita é o nome do Senhor Mas a mulher Aleluia Quando ela recebe a benção Ela vai se orientar Com o homem de Deus O que eu vou fazer com a minha benção Porque tem muita gente Que pensa que pode fazer o que quer E não é porque você é crente Você pode fazer o que você quer não Deus está falando aqui Quando você receber a tua benção Na mão Primeiro droga o joelho Agradece Pede orientação pra Deus O que você vai fazer com a tua benção Abada soube Amanda sonandas Porque tem muita gente dando tiro no pé Tem muita gente dando tiro no escuro É porque eu sou crente Eu posso fazer o que eu quero Não Não pode Você pode ver que quando Deus forma um homem Coloca no Éden Após algum tempo Deus forma uma mulher Também coloca no Éden Aleluia Agora tem um casal no Éden Deus chega ali Aleluia Pela virada do dia E chama pra uma conversa particular E Deus fala assim Olha vó De todo fruto que está no jardim Vocês podem comer Mas aquela ali Que está no meio do jardim Não põe a mão Não chega perto Então Deus estava falando Desde o princípio Ei Não é tudo que pode fazer não Existe restrição desde o princípio Desde o começo de Gênesis Deus coloca a tua restrição Porque a vez você pensa Que você pode fazer tudo Não É porque eu estou no tempo da graça Eu posso tudo Não Eu posso tudo Naquele que me fortalece É diferente É diferente Então Deus vem e coloca um pingo De restrição Não é tudo que pode fazer E a restrição de Deus Vem fazendo cosca A restrição de Deus Vem trazendo incômodo Olha pra cá Porque não é a permissão de Deus Que traz incômodo É a restrição De não poder Não é o que eu posso fazer Pastores Que traz incômodo Mas é aquilo que eu não posso fazer É que me incomoda E Paulo bebe isso Em um certo tempo da sua vida Até o apóstolo Paulo Bebe isso Porque Paulo começa a se declarar Em uma das suas cartas Dizendo Miserável homem que sou Porque o bem que é pra mim fazer Eu não faço E aquilo que não Olha o que Paulo diz Aquilo que pra mim não é pra me fazer É isso que me incomoda É isso que eu faço Ele diz Miserável homem que sou Então não é o que você pode fazer Que te incomoda É aquilo que você não pode fazer Porque não é porque é só crente Eu posso fazer de tudo Não Deus está falando com alguém aqui Soberbo Deus está falando com alguém aqui Síndrome de egoísta Você está dominado pelo síndrome do egoísmo Pelo síndrome da soberba Eu faço o que eu quero A minha vida Quem manda sou eu não Deus vai colocar rédea Deus vai colocar rédea Deus vai colocar rédea Deus vai colocar controle Deus vai tomar tua vida nas mãos dele Ele vai tomar o controle da situação E você vai ver que quem manda é Deus Quem manda é Deus E ele vai fazer do jeito dele Não vai ser do teu jeito não Olha pra cá Porque de repente Quando o síndrome da soberba O síndrome do egoísmo Toma conta Alguém chega em você Que é mais pequenininho E fala pra você Você tem que fazer desse jeito É assim Aleluia Glória a Deus É assim que você tem que pregar É assim que você tem que se postar É assim que você tem que estatuar Não, 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 não Aí vem Deus Aleluia Olhando pra Zorobabel Que era Aleluia Eu não sei se Zorobabel Estava com esse síndrome de egoísmo De soberba Mas Deus vem Bate o pé na terra E Deus diz pra Zorobabel Não é por força Nem por violência Homem É pelo meu espírito É pelo meu espírito É pelo meu espírito O que Deus vai fazer É pelo Espírito Santo Olha pra cá Então daqui pra frente Vai ser diferente Pegou um dinheirinho Senhor, o que que eu faço Quem é movido pelo espírito O espírito já vai falar logo Tira o dízimo do azeite Tá tirando o dízimo? Ah, não tá? Você tá de brincadeira Aba da súbia Terra sumandai Quando você pegar a bolada na mão O espírito vai falar Primeiro a minha parte Aleluia E se você fizer do jeito que eu tô mandando Vai dar tudo certo Você vai viver do resto Quer viver do resto? Quer? O resto que Deus tá se referindo É uma aposentadoria perpétua Você sabe o que é isso? É uma aposentadoria fixa Que o governo não tem condição de mexer É uma aposentadoria estável Porque você não tá entendendo Quando Deus fala Vivei do resto Quando Deus tá falando isso Deus tá falando Olha a tua aposentadoria descendo Olha Olha lá Olha o papel branco chegando lá Aleluia Naquele porta-carta do teu portão Olha lá Olha o carteiro colocando lá Olha Olha aposentadoria Deus tá falando aqui A providência é dele Bate palma e dá glória Bate palma e glorifica Ei Tem restrição Você não vai fazer como você quer Você vai receber a benção Mas você vai pedir orientação pra Deus O que eu vou fazer com essa benção? Deus Me instrui o que eu tenho que fazer A benção já é minha Diga a benção é minha Diga A benção é minha É minha Não eu não ouvi Fala é minha É minha Não a benção é minha A benção é minha Não eu tô falando que a benção é minha Fala é minha a benção A benção é minha Então você vai pedir pra Deus Sabedoria pra administrar tua benção A mulher vem até Eliseu E fala o que eu vou fazer Fala vende Paga a dívida Porque esse negócio de comer o queijo E depois não querer pagar o queijo Deus não tá nesse negócio Tá? Deus tá nesse negócio? Não Você que trabalha de vendedor Eu quero te dar uma orientação Nessa tarde pelo Espírito de Deus Toma cuidado Mas por quê? Porque aquele que tem o interesse de te dar o calote Ele não vai pedir uma peça de queijo só Ele vai pedir três, quatro Porque ele sabe que ele vai comer Todas as peças de queijo E depois não vai querer te pagar Você tá entendendo? Mas com Deus é diferente Você vai tirar a primeira parte do Senhor A mulher tirou a primeira parte pra pagar as dívidas Porque ela tava com uma dimensão terrível Mas ela foi se orientar com o homem de Deus O que que ela tinha que fazer? E o homem de Deus falou pra ela Paga a dívida E veve tu E os teus filhos do resto O que que nós aprendemos com isso? Que Deus é dono de tudo O ouro é dele como a prata também Tudo é de Deus Tudo é de Deus Tudo é de Deus Deus é dono de tudo Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados Ele não deixa Aqui nessa tarde não tem ninguém com pires na mão Ou com canequinho na mão Falando me dá umas molinhas pelo amor de Deus Não Ainda que você tenha passado luta Tenha passado prova Mas o Deus de Eliseu Que multiplicou o azeite da viúva É o nosso Deus É o nosso Deus Quem crê que é o nosso Deus Quem crê Quem crê que é o nosso Deus Fica de pé Quem crê que é o nosso Deus Quem crê que é o nosso Deus Fica de pé Fica de pé Olha pra cá Mas tem que fazer conforme ele manda Ah, eu não queria falar isso não Posso falar? Vocês é curioso Eu falo Tem que fazer conforme Deus manda Sabe por quê? Porque passa no Vamos dizer assim Passa no ortopedista Aí ele examina seu joelho Tá com as rodilhas Toda inflamada Os joelhos Tudo inflamado Enxado Quando ele Prisca Você grita Ai Aí o ortopedista Olha pra você E fala Saiu agora Uma nova fisioterapia Chinesa E a senhora Vai fazer esse processo E a senhora Vai ficar curada Mas como que é isso Doutor? Porque eu já passei Com tantos médicos Que até hoje Só me ameaçando de cirurgia Você vai chegar em casa Você pega meio quilo de feijão Deita no chão No cimento duro Não põe no tapete não E você levanta a saia Ou a calça E coloca o joelho cru Em cima dos caroços de feijão E você fica por duas horas Vai sair Uma essência do feijão Que vai Entralaçar Nas tuas rodilhas E vai curar você Da infecção Eu pergunto Você vai ficar duas horas De joelho Em cima do feijão Pra ser curado Ou não vai? Vai? Eu pergunto A igreja vai ficar duas horas Em cima do feijão Pra ser curado Vai ou não vai? E por que Deus manda Fazer meia hora De oração E não faz? Porque Deus manda Ficar meia hora De jejum Deus manda Ficar meia hora De joelho E você não quer Bate palma Agora ninguém Quer aplaudir mais Eu vou fazer outra pergunta Vocês são um povo sábio Eu vou fazer outra pergunta O que vale mais? Dar ouvido A voz de Deus Ou a voz dos homens? A voz de Deus A voz de Deus Mas o médico Mandou você Drobar o joelho Duas horas em cima Dos caroços De feijão Você ficou E Deus usou um vaso Lá na congregação Fala assim Droba o joelho Que grande vai ser a vitória Você não drobou o joelho Aí passa no gastro Aí ele faz uma endoscopia De você Aquela mangueira Pelos nariz Final do exame O médico fala Você vai ter que fazer Uma endoscopia Você vai fazer ou não vai? Vai Só que tem um porém O médico fala O exame vai ser amanhã Seis horas da tarde E você tem que vir de jejum Você vai de jejum Fazer endoscopia ou não vai? O altar vai de jejum Ou não vai? Mas porque Deus está pedindo Jejum do altar E o altar não quer Porque Deus está pedindo Jejum do soberbo E o soberbo não quer Porque Deus está pedindo Jejum das obreiras E a soberbo não quer Porque Deus está pedindo Jejum da igreja E a igreja não quer jejuar Mas o doutor vai mandar você jejuar Ai, 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 ai Você está entendendo? A seriedade da palavra Como funciona? Deus manda você no paz Mas todavia você quer a vitória de Deus Deus manda você fazer de um jeito que você não faz Mas todavia você quer o milagre de Deus Mas Deus não está te desalentando nesta tarde E nem arrancando de você a esperança não Mas Deus está falando Vou eu fazer lá do meu jeito Do meu jeito, do meu jeito, do meu Ei, Deus está falando Ele vai operar, mas é do jeito dele Pode aplaudir, pode aplaudir Ei, você aí do outro lado, hein Jeová vai te pegar aí do outro lado Do seu carnudo Ei, xermana coeira Xermana coeira Que não quer dar ouvido a voz de Deus Deus vai te pegar do outro lado Hermano meu, hermana minha Deus se precisar quebrar Ele vai quebrar Mas ele está falando que vai ser do jeito dele A vitória vai vir, mas vai ser do jeito dele A bênção vai vir, mas vai ser do jeito dele Olha pra mim Jesus chega na festa Acaba o primordial da festa que é o vinho Maria chega em Jesus A mãe dele E fala Filho Acabou o vinho Ele olha pra Maria Ele estava cheio do Espírito Aquela que tem eu contigo, mulher Não é chegada a minha hora Maria se afasta dele Maria chama os trabalhadores Que estavam trabalhando naquele casamento Era festa de bacana Tinha degustador Experimentador e degustador Tinha na festa O mestre Sala estava ali pra provar a comida e as bebidas Pra não servir nada estragado pra ninguém Maria chama os trabalhadores e fala Fica de olho nele E fazei tudo quando ele vos mandar Quando Maria acaba de conversar com os trabalhadores Jesus chama alguns Vem cá Se a estalha está vazia Enche essa estalha de água Enche Mas isso aí é pra purificação dos judeus, mestre Enche Enche Eu quero que enche agora É as vasilhas de azeite que está cheia na casa da viúva Mas as vasilhas As estalhas de pedra estão vazias aqui na festa Enquanto está vazia Não tem milagre Não tem providência Não tem prosperidade Enche Quando encheu Ele fala Pega um pouquinho agora na concha E leva pro mestre Sala Os trabalhadores estão sabendo Que estão levando água pro homem provar Quando o homem coloca na boca que prova Ele chama o marido O dono da festa E fala assim Olha Eu acostumo primeiro Colocar o vinho bom No começo da festa E quando já encheu o caneco Que a vela está encharcada Recolhe o vinho bom E coloca o vinho inferior Porque quando a vela está encharcada Ninguém liga mais Que tipo de bebida que é Manda pra dentro Já está meio encharcado mesmo Não sabe o que que é Olha Tem mais bebida Joga pra dentro Mas você guardou o melhor vinho Até agora No final da festa Os trabalhadores Começam a coçar o piolho na cabeça Começam a coçar o cucuruto Nós trouxemos água Nós demos água pra ele beber Ele está falando que é o melhor vinho Quando eles voltam para os tunéis de pedra Era tudo o melhor É o melhor O melhor vinho estava dentro dos tunéis de pedra Das seis talhas de pedra Sabe por quê? Porque o que Deus tem pra mim Pra você nessa tarde É o melhor Você não entendeu É o melhor É o melhor É o melhor O que Deus tem pra nós É o melhor Mas espera um pouco Como que aconteceu esse milagre? Dando ouvido a voz daquele Que tem o poder de transformar Fez conforme Primeiro enche as talhas de água Eu só vou fazer o milagre Depois que tiver as talhas cheias Então Deus só vai fazer o milagre Na tua vida Quando você obedecer a voz dele E fazer conforme ele mandar Fica de pé Tá vendo? Eu pedi pra você ficar de pé Você não ficou Mas você quer a bênção Fica de pé 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 Deus tem a vitória pra nós Aqui nessa tarde Tem ou não tem? Sim ou não? Deus tem vitória pra nós Aqui nessa tarde Fica de pé Mas vai ser feito Conforme a vontade dele E não a nossa Você vai fazer tudo Conforme ele? Você vai fazer tudo Conforme ele? Então você entendeu O que Deus falou Você não é criança Você entendeu A chamada de Deus Da tua vida Hoje Você sabe O que Deus Tá requerendo De você Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sim ou não? Sim Olha Essa parábola Do feijão É minha Não é da Bíblia Nem de Jesus É minha É minha Parábola Você entendeu A parábola Do feijão? Se o médico Manda eu ficar Duas horas Em cima Do feijão De joelho Eu vou ficar Pra ser curada Do joelho Mas se Deus Mandar 10 minutos De joelho Você não fica Por quê? Por quê? Quem é que manda? Jesus ou médico? Hã? Jesus que manda Jesus que manda Jesus que manda Jesus que manda É Jesus que manda É Jesus que manda É Jesus que manda Olha Deus tá falando aqui Tem muita gente Desorientada Aqui nessa tarde E eu quero que você Venha aqui a frente Que eu quero fazer A oração por você Você que tá desorientado Você que tá desorientado Não sabe mais o que fazer Pra receber a benção Vem aqui a frente Eu quero fazer Essa oração por você Deus vai te orientar Através dessa oração Deus vai preparar Mecanismo de você Tomar posse da benção E posse da vitória Sai do teu lugar Vem aqui Pode vir Não fica com vergonha não Não fica com vergonha não Sai do teu lugar Isso Vem aqui Você Você que tá fraco espiritualmente Você que tá fraca Vem aqui Sai do teu lugar Eu quero fazer uma oração Por você aqui na frente Isso Vem aqui Vem aqui Vem aqui Sai do teu lugar Sai do teu lugar Pode vir à frente Você Ah pastor Eu tô afastado do evangelho Vem à frente Vem à frente Eu não aceitei Jesus ainda Vem aqui Vem aqui Você tá no lugar certo Vem aqui Aleluia Vem cá Vem cá Vem cá Vem pra cá Vem pra frente do altar Vem Eu quero fazer uma oração Por você aqui na frente do altar Deus me trouxe aqui Nessa tarde pra isso Pra falar pra você Que vai ser do jeito dele E não do teu jeito Vai ser da vontade dele E não da tua vontade Mas sabe o que eu gosto de Deus? Sabe o que eu amo? É que ele não tá tirando A esperança de ninguém Ele só tá falando Ele só tá falando Eu vou dar do meu jeito Eu É só quem tá Desesperançado Quem tá passando Ah tô afastado do evangelho Tô passando luta Eu tô desviado Pode vir aqui na frente Eu quero ir lá pra você Meu Deus Tudo vocês não Vocês tão de brincadeira Comigo aqui Tanta gente Tá passando prova assim Feche os olhos Feche os olhos Feche os olhos Liga o pensamento com Deus Feche os olhos Liga o pensamento com Deus Não, não é oração De explosão De milagre não Tô fazendo oração Pra Deus entrar com a providência Deus vai entrar com uma providência Na vida de vocês Digo assim Senhor Jesus Eu creio Que nessa tarde O meu Deus Está Me perdoando Do meus pecados Das minhas falhas Das minhas soberba Do meu egoísmo Meu Deus Eu estou Aqui Na frente Do teu altar Porque eu quero A partir Dessa tarde Fazer Tudo Em minha vida Conforme A tua vontade Conforme A tua vontade Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus está fazendo Nova aliança Aqui com o crente Olha que coisa linda Olha Deus Fechando a sepultura Aqui nessa tarde Aqui Olha Deus Fechando a sepultura Olha Deus Fechando a sepultura O inimigo O inimigo te ameaçou Falou que deste ano Você não passa Abada sub Amanda sum Andai Essa oração Aqui é uma oração De conserto É só uma oração De conserto Diga meu Deus Neste momento Eu estou Fazendo Uma nova aliança Com meu Deus Com meu Deus Senhor Jesus Me dá força Me dá graça Para que eu possa Ficar firme Todos os dias Da minha vida Com o Senhor Me ajuda Eu levar A minha cruz Não me deixe Não me abandone Mas me ajuda Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Dá uma salva de palma Bem alegre para Jesus Bate palma Bate palma Bate palma Bate palma